Amor eu vou matar! Viver no O! 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 Geral, Geral, Geral! Freestyle 3, 2, 1, viva! Eu presto atenção e tô representando Batalhando contra o cara que só fala Do seu demônio, se mesmo assim Eu presto atenção Porque eu sou sua amiga não Mas eu vou ser Se eu falo do meu demônio, eu sou freestyleiro É porque o rap me ensina a matar Quem tenta me matar primeiro Então eu entendo, proceder Você presta atenção, mas faz rima Pra eles prestar atenção em você 3, 2, 1, viva! É interessante, isso é verdade Eu sou freestyleiro Eu represento a graciosidade Eu vim aqui pra batalhar Eu vim prestar atenção em todos E eles em mim vão prestar Graciosidade, dívida ao mundo em duas partes Você é graciosidade Eu vivo só maldade Então, mano, é melhor parar com humildade Se eu entrar na sua cabeça O que eu faço é atrocidade Você não faz atrocidade Você não sabe, eu sou blindada É, eu meu amigo é Jesus Cristo Onde eu passo Independente, eu sempre estou fardada Aumenta 30 milímetros do blindado E depois você veste e escuta minhas rimas e sustenta Eu sempre tive respostas na ponta da minha língua Cada punchline eu tiro e ponto 50 Barulho pra batalha Aí, quem finalizou foi o santo Quem acha que ele foi melhor, faz barulho Diferentemente, quem acha que a lua merece o primeiro round e faça barulho Somos a zero Somos volta Aê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E vem E vem no ou Vem, vem Essa é a história do anão que deschavava Anão deschava, anão deschava O anão já deschavou Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer E vem no ou Mata ele, caralho Mata ele, caralho 19, caralho 19, caralho Pum, 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 pum Cê fala de coisa pra cara ali Graciosidade da sua vida Mas é coisa que eu sustento Continue falando de beleza Fútil do hip hop Enquanto o rap te mata por dentro Rap nunca aqui que vai me matar Eu sei, eu sei porque eu vim aqui Pra representar Uma menina que não tinha experiência Não tinha vontade de ver O rap tirou essa carência Ah, tirou essa carência Mas a minha forma é diferente Pra fazer você aprender Ah, então olhe pra minha cara E aprenda igual a vida Eu vou ensinar batendo em você É, você vai bater em mim É, na verdade Você é pistareiro Você vai bater em mim agora Independente Eu bato em você em outro lugar Sem lá no Rio de Janeiro Ah, morra nenhuma Já, porque eu tenho um motivo Muito bom pra ser MC Você pelo visto não tem Se você quer me matar Não me dá outra chance A sua é aqui Você falou que eu não tenho Na verdade Eu acho que você tá pancoando É, eu não tenho o direito É sim Eu tô MC Porque isso tá me salvando Barulho pra batalha É nóis família Quem finalizou foi a Lua Quem acha que ela foi melhor Faz barulho Diferentemente Quem acha que Santo merece Passar pra próxima fase Faça barulho por favor Santo próxima fase